Que é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia verdadeira. Antes já coloca nos comentários quais os três jogadores não podem faltar no Vasco em 2023. Vamos nessa. Com o acesso à série A, o Vasco muda seu perfil de atletas em seu elenco, e dezenas de nomes já foram especulados para 2023. Mas independente de sondagens ou de propostas oficiais, o Vasco ainda precisa resolver certas burocracias para tirar as negociações do papel. Segundo o GE.com, o Vasco aguarda o aval da 777 Partners, empresa detentora de boa parte dos direitos de sua SAF, para ajustar valores e apresentar propostas para os atletas na mira. O negócio mais avançado é do volante Júnior Urso, que até já se despediu do Orlando City, e já está no Brasil para fechar acordo com o Vasco. Seu nome deve ser oficializado na próxima semana, quando Paulo Brax, homem forte do futebol do clube, volta ao Brasil. Se você é vascaíno de verdade assim como eu, deixe seu like no vídeo para mostrar a união do gigante da colina. No caso de Pedro Raul também há otimismo pelas conversas avançadas com representantes do centroavante, mas como ainda há um vínculo em vigência com o Cachiva-Reissol, o Vasco precisa do aval para investimento na compra do atleta. A expectativa é de um final feliz até o fim desta semana. E fechando com o lateral-direito Kelvin, que assim como os dois nomes acima, teve o nome aprovado pelas 777 Partners, e da mesma forma, depende do dinheiro para investimento no defensor. O GE.com ainda cita que Guga, do Atlético Mineiro, se torna o plano B o caso não haja acordo entre Vasco e Atlético por Kelvin. Me diga a verdade, você gosta desses três nomes no Vasco ou estava esperando coisa melhor? Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.